Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso 36ª rodada do Brasileirão da Série A Sabadão, dia 6 de novembro de 2022 Brigas na parte de cima da tabela, na parte de baixo E na parte de cima da tabela, o Fluminense já classificado para libertadores, fase de grupos já está tranquilo, mas quer abocanhar um din-din maior quer ficar lá na segunda colocação É, acho legal isso, né? Porque há tempos e tempos que o vice-campeão é meio que esculachado, né? Nego, é, ser vice-campeão, tá maluco Pra ser vice-campeão, prefiro ser o quinto, prefiro ser o décimo, né? O cara disputa uma final e vice-campeão, porra, o time do cara não chegou nem nas oitavas de final mas ele tá zoando o cara que foi vice Vai entender, campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, o cara chega na segunda colocação Seria o que zoa Parece que isso tá parando e tem que parar, meu irmão Segundo colocado é coisa pra caralho Um campeonato corrido disputado igual o campeonato brasileiro, você vai ficar na segunda colocação? Porra, não é pra desmerecer não Você tem que exaltar o teu time Então uma briga pelo segundo lugar, óbvio Isso só tá acontecendo por causa do din-din Se o din-din fosse pouco, fosse segundo, terceiro, quase tudo muito parecido, não Eu ia cagar Mas como tem um din-din maneiro, segundo colocado A galera tá brigando O Fluminense quer essa segunda colocação Pra ter um din-din maneiro, pra montar um time mais qualificado O Fluminense já tem uma espinha dorsal bem interessante, o Fluminense Pra reforçar mais Porque ano que vem tem a Libertadores Esse ano não conseguiu, mas ano que vem já está garantido na fase de grupos E o seu adversário, que é o outro tricolor, só que o tricolor paulista Ainda tenta chegar na Libertadores Esse era um jogo importante Porque os adversários estão colados no São Paulo São Paulo é o oitavo colocado E nesta rodada, dependendo do que aconteça Ele pode perder essa oitava colocação Vou até dar uma olhada aqui na tabela Isso, ele pode perder essa oitava colocação Ele pode perder essa oitava colocação pra América Mineira Ele pode perder essa oitava colocação pro Fortaleza Se os dois ganharem, ele cai pra décima colocação E depois tem mais um jogo complicado, se não estiver enganado, é contra o Internacional Então, a situação do São Paulo Não é a tranquilidade que o torcedor são paulino queria E os tricolores se enfrentaram neste sabadão aqui no Rio de Janeiro Graças a Deus, não está chovendo Porque está chovendo demais aqui no Rio de Janeiro E o tricolor carioca enfiou 3x1 no São Paulo São Paulo abriu o placar com o golaço do Luciano Mas depois O artilheiro mundial O artilheiro cano Em 13 minutos, meteu 3 gols E liquidou a fatura Então é sobre este jogo É sobre a classificação desses dois times no momento E o que pode acontecer lá pra frente Que a gente vai falar aqui no seu amigo Resenha com o Magalhães Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Flusão E meu amigo torcedor tricolor paulista do São Paulo Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Dê o seu like, ative a notificação Coloque os seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que é o 02299-22-54-512 Está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torta Que eu coloco você no grupo do seu time Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política, não é de religião E se você quiser ajudar o canal a crescer Você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchato, quando estiver fazendo live E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com o Magalhães Aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar através do Valeu Que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar Beleza? Antes de eu falar da classificação do jogo A gente tem que falar Do Germancano, né? O Germancano Sai do Vasco da Gama, né? Ele fica um tempo Meio ali Pô, e aí? Vou pra onde? Quem me quer? Ninguém me quer? Ele não saiu do Vasco e foi direto para o Fluminense, não Ele fica um tempo meio que Vou fazer o quê da minha vida? Então um monte de time poderia ter feito proposta pro Cano E eu fui deixando passar Ah, o Cano é o jogador de um toque só Ah, ele não vai ajudar muito Se não tiver isso, se não tiver aquilo, ele não joga Se não tiver aquilo, se não tiver aquilo, ele não joga O Fluminense foi lá Mesmo com o Fred ainda Pega o Cano Realmente O Cano, se não tiver um time Que trabalha a bola pra ele Vai complicar pro Cano Mas se ele tem Um time que trabalha pra ele Irmão, ele vai ser artilheiro sempre E outra Ele não caiu de paraquedas aqui no Brasil Quem trouxe ele, quando trouxe ele pro Vasco É porque onde ele tava Ele era artilheiro Não era muito conhecido aqui Mas ele era artilheiro Ele fazia muito gol Então, cara É Foi Uma tacada de mestre que o Fluminense fez E outros times que poderiam ter Ter ele Não tiveram De repente, porque não foram atrás Não levaram fé no cara Essa é a verdade E o Fluminense Tem O Diniz sabe disso E o Fluminense tem uma espinha dorsal Que faz o cara jogar Não sei se o Fábio vai continuar Por muito tempo Mas ele tem um goleiro Bom Ele tem ali atrás O Nino Que é Um grande zagueiro Foi campeão Pré-olímpico É Aí você tem no meio O André Você tem o Ganso Você tem o Arias E você tem na frente O cano Então você tem Um goleiro Um zagueiro Três jogadores no meio E um atacante Você tem mais do que uma espinha dorsal Eu não vou nem contar Lateral Jogadores que jogam ali na frente Com o cano Não vai colocar Estou falando da espinha Tem Você tem Goleiro Um zagueiro Um marcador Dois de criação E o centroavante Isso faz O cano receber a bola E é isso Que o São Paulo Não tem O São Paulo Não tem um artilheiro O São Paulo tem O Galera é muito bom jogador Mas ele também precisa Ser municiado Irmão Ele sozinho Ele não vai fazer nada E o que falta Ao São Paulo É justamente O que o Fluminense Tem dois Armadores Ganso E É O Arias Inclusive Está surgindo o papo aí Parece que o São Paulo Vai chegar forte Para tentar levar o Ganso Esse é o papo Que surgiu Não acredito muito Principalmente O Fluminense Na Libertadoras Na fase de grupos Não sei se o Ganso Vai trocar o Tricolor do Rio Pelo Tricolor Paulista A não ser Que é meu caminhão de dinheiro Mas não sei se o São Paulo Está com esse dinheiro todo Para fazer isso Mas é o papo Que Surgiu Aí como surgiu também O papo do Reinaldo Lateral de São Paulo No Fluminense Está aí Essas especulações De final de ano Mas o Cano Irmão É fora de série Fora de série O cara É um monstro Parabéns Fluminense Pelo Cano Bom Vamos lá É Classificação Nesse momento Início de rodada O Fluminense Está com 64 pontos Ao segundo colocado Agora o Fluminense Tem que secar O Internacional Para o Internacional Não empatar O Internacional Perder Tem que secar O Flamengo O Flamengo perder Porque se o Flamengo Ganhar O Flamengo Fica com o mesmo Número de pontos Do Fluminense Mas passa É O saldo de gols Vai ficar com o mesmo Número de vitória Mas no saldo de gols O Fluminense Perde o Flamengo O Flamengo Tem até Dois gols a menos Feito Mas o Fluminense Tomou muito mais gols Do que O Flamengo Então no saldo de gols O Flamengo Está levando Se o Flamengo Ganhar O seu jogo Se for 1x0 O Flamengo Passa O Fluminense Então Tem que torcer Contra o Internacional Contra o Flamengo E Bom Contra Contra o Corinthians Não precisa torcer muito Porque se o Corinthians Ganhar Também chegou em 64 pontos Só que o Corinthians Vai ficar com 18 vitórias Então não vai passar O Fluminense Então tem que torcer Contra o Internacional E contra o Flamengo Está na sua caminhada Para ser O segundo colocado Tricolor E tem todas as chances O Tricolor Tem mais dois jogos Os dois últimos jogos É contra o Goiás Em casa E sai Contra o Bragantino Bom O Fluminense Tem todas as possibilidades De fazer mais seis pontos Todas as possibilidades Nos dois jogos Para mim O Fluminense É o favorito Em casa Contra o Goiás É lógico E fora de casa Contra o Bragantino Também É o favorito É E o São Paulo Cara O São Paulo Está na oitava colocação Só que o América Mineira Ele ainda vai jogar Ele ainda vai jogar Pode chegar a 52 pontos E tirar Essa vaga Na pré-libertadores Do São Paulo O Fortaleza Se ganhar Chega aos mesmos 51 pontos Do São Paulo Só que o Fortaleza Tem 13 vitórias Vai para 14 vitórias Ele também Passa O São Paulo O Botafogo Se ganhar Encosta E fica um ponto Do São Paulo Cara São Paulo Vai ter que secar muito América Mineira Perder Fortaleza Perder Principalmente Esses dois América Mineira E Fortaleza Os dois perderam São Paulo Tem Uma parada Ainda indigesta O Goiás Está No meio do caminho Tanto de o Fluminense Quanto de São Paulo Mas o São Paulo Tem Na próxima rodada Do Internacional Que também Quer ficar Com a segunda Colocação Então O Internacional Não vai vir De corpo mole O Internacional Vai vir Para querer ganhar Parada Indigesta O São Paulo Não pode nem Pensar em perder Esse jogo Tem que ganhar Do Internacional De qualquer jeito Porque se não Ganhar Do Internacional Se empatar Bom Vai ter que Ter uma Mexida Ali De resultados E botar O secador Na velocidade Máxima Porque vai ficar Difícil Para o São Paulo Conseguir chegar A Libertadores E aí a torcida De São Paulo Mais uma vez Vai ficar Decepcionada A vida Do São Paulo Não é Das mais fáceis Para tentar Uma pré-Libertadores Quem diria Quem diria Bom E para falar Do jogo Cara Um jogaço Um jogaço Primeiro tempo Um jogo Muito parelho Muito parelho Muito bem jogado Chance Para ambos os lados É o Fluminense Com um pouco mais De posse de bola Mas com uma transição Muito rápida Do São Paulo Cara Um dos melhores jogos Que eu vi Ou pelo menos No primeiro tempo Um dos melhores Primeiro tempos Que eu vi No campeonato inteiro Grande jogo Um grande jogo Desempenhando bem Os dois times Com velocidade Com transição Com qualidade Com qualidade Com qualidade técnica Cara Muito bom jogo É Saiu O São Paulo Ganhando Mas na boa Não era justo O São Paulo Saia ganhando Não Na verdade Não era justo Nenhum dos dois Saia perdendo O que era justo Era ter tido Mais gols No primeiro tempo Poderia ter terminado Os dois a dois No primeiro tempo Tamanha ali O equilíbrio Que teve O primeiro tempo O Fluminense Com toque de bola Toque de Primeira triangulação O São Paulo Mais vertical Mais vertical O segundo tempo Foi um vareio Do Fluminense O São Paulo Segundo tempo Inteiro Não conseguiu Encontrar o Fluminense É Assim Fazendo uma Analogia Né Uma Brincadeira É Galera mais antiga Vai Vai Lembrar Do Mike Tyson Lutador de boxe No auge O cara Bati o sino Ele partia pra dentro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Porrada O cara ia pra corda Ele continuava batendo Até o disparar Parou, parou O cara não sabia nem onde tava Não sabe nem Ou foi a carreta Que passou em cima dele Foi mais ou menos por aí O Fluminense Se amassou Amassou O São Paulo O Cano fez três gols E eu vou te dizer O São Paulo Naquele período Dali Do início do jogo Até os vinte Vinte minutos O São Paulo Poderia ter tomado Um cinco Se faz ali Cinco a um Fluminense Naqueles vinte minutos Estaria Não no jogo O São Paulo Ficou completamente Atordoado Nos vinte primeiros minutos Tomou três gols Mas poderia ter tomado Um cinco É Depois Deu uma equilibrada Né Se reencontrou Parece que Tocou lá O sininho Ele foi pro canto Respirar Respirou Deu uma água Deu um balãozinho De oxigênio Ele voltou Aí o Fluminense Também deu uma tirada De pé um pouco Mas mesmo assim O Fluminense Continuou melhor Ainda teve lá O Rafinha expulso Tomou um cartão amarelo Lá no No nosso Ebolo Tomou um cartão amarelo E depois Num tempo De bola Errado Ele foi lá Sinceramente Eu não achei O Rafinha Muito inocente Não Acho que ele foi Na maldade Pra Pisar O pé Do garoto Ele reclamou Um pouquinho Mas não sei Se foi Tão inocente Assim o Rafinha Não Acabou sendo expulso Mas já era no finalzinho Já estava 46, 47 minutos Do segundo tempo Mas o segundo tempo O São Paulo Não teve a menor chance O Fluminense engoliu Engoliu Foi um atropelo Foi um atropelo O segundo tempo O Fluminense São Paulo O São Paulo Não viu a cor da bola Não viu a cor da bola Ficaram completamente Atordoados Com as porradas Que estavam tomando E o Fluminense Venceu Por mérito Primeiro tempo Muito equilibrado Um grande jogo Dos melhores Do campeonato Esse primeiro tempo Mas o segundo tempo Foi realmente Também Um dos melhores Que eu vi Mas não foi equilibrado Um time bateu E o outro apanhou Esse Fazendo analogia Foi o segundo tempo Fluminense Monstruoso É Pra cima Não amoleceu Mesmo classificado Pra Libertadores Não amoleceu Quer A segunda colocação E também faz Por merecer A segunda colocação Fluminense Do mesmo jeito Que o Internacional Quer O Flamengo Não acredito Muito Que o Flamengo Tá muito interessado Nessa segunda Colocação Não Lógico Vai jogar Porque tem que jogar Mas O Flamengo Não tá muito Interessado Não Mas também Tem os seus motivos Que ninguém vai ficar Criticando alguma coisa Tem lá os seus motivos O Corinthians O Corinthians também tem lá Os seus méritos Pra querer A segunda Colocação Mas eu acho que Os dois times que mais merecem Ser o segundo colocado Pra mim é Inter Ou Fluminense Eu acho que Seria justo Ou Inter Ou Fluminense Ser o segundo Colocado Pelo que Eles fizeram Pelo Por tudo que aconteceu No ano Com os dois Pelos sacrifícios Pelas reviravoltas Depois de algumas Decepções Então Fluminense e Inter Pra mim São os dois Um dos dois ali Que ficaram na segunda colocação Vai Vai estar Dentro Da Da Normalidade Desse campeonato De pontos corretos Então Um grande jogo Fluminense Parabéns Grande cano Briga Pela segunda colocação E o São Paulo Resta agora Secar América Mineira E Fortaleza Secar ao máximo Pros dois perderem Pra continuar na briga Ainda vai estar na briga Mesmo que eles ganhem O problema é que O próximo jogo É contra o Internacional Em casa Mas é uma parada dura Porque o Inter Quer ser o segundo colocado Do Brasileirão Porque dá muito dinheiro Tá aí Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui